Antes do vídeo começar, deixe o seu joinha para fortalecer o nosso trabalho. E se for novo, inscreva-se no canal e ative o sino de notificação para o YouTube te avisar de vídeo novo. Obrigado a todos e vamos para a notícia! Tristeza na música. Ele não resistiu. Um cantor sertanejo faleceu vítima de um tiro. Acaba de chegar um comunicado sobre o apresentador Faustão. Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Márcio Novaes. Nesse vídeo iremos trazer duas notícias. Então fiquem atentos e vamos para a primeira notícia que não é nada boa. Acaba de chegar uma triste notícia. Um cantor sertanejo faleceu após ser baleado acidentalmente por um amigo no olho. Segundo informações da família, o cantor e o primo foram buscar um carro em um lava-jato. Quando o proprietário do local, amigo dos dois, resolveu mostrar um revólver calibre .38 que havia comprado. O tiro aconteceu no momento em que o homem guardava a arma em um armário. Segundo informou o relato de um parente. A polícia local está investigando se realmente o tiro foi acidental. Uma suposta brincadeira tirou a vida de uma pessoa querida. O cantor sertanejo e sanfoneiro, Diego Souza Sade, 29 anos de idade, na tarde desta terça-feira, 13 de outubro, dentro de um lava-jato do setor Vila Nova, em Goiânia. Segundo informou um parente. Amigos e familiares lamentaram a perda do músico nas redes sociais. E você, chegou a conhecer o trabalho do cantor sertanejo e sanfoneiro, Diego Souza Sá? Deixe aqui nos comentários a sua opinião é muito importante para nós. O canal Márcio Novaes e seus seguidores lamentam a morte do cantor sertanejo e sanfoneiro, Diego Souza Sá. Que Deus receba ele em seus braços e conforte todos os seus familiares e amigos. Agora vamos para a segunda e última notícia. Tristeza na Rede Globo. O ator Juliano Larram confirmou que está fora da atração da Dança dos Famosos, atração do programa do Faustão. Segundo informações passadas para a imprensa por ele mesmo, O ator Juliano Larram contou que descobriu um tumor e que por isso precisou ser retirado da atração para fazer o seu tratamento. Ouça o que o artista falou para os seus fãs. Infelizmente, ou até felizmente, descobriu uma doença. Um tumor chamado feocromocitoma. Mas logo vou ficar bem. Em breve vou fazer a cirurgia e conto com a oração de vocês. Explicou o ator. Em seguida ele disse. Apesar de ser benigno, o tumor precisa de uma intervenção cirúrgica para ser retirado. E costuma acontecer em pessoas entre 20 e 50 anos. O apresentador Faustão comentou e torce para que ele se recupere logo. E quem sabe volte para fazer o quadro no programa o mais rápido possível. E você? Conhece o trabalho do ator Juliano Larram? Você lembra de alguma novela de sucesso do ator? Deixe aqui nos comentários. A sua opinião é muito importante para nós. O canal Márcio Novaes e seus seguidores desejam melhoras para o ator Juliano Larram. Que Deus lhe dê uma boa recuperação e muita saúde. Se você for novo aqui no canal, peço que se inscreva e deixe o seu joinha para fortalecer o nosso trabalho. E não se esqueça de compartilhar o vídeo. Mais informações do Brasil e do mundo a qualquer momento no canal. Obrigado a todos. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo do canal Márcio Novaes. E até o próximo vídeo do canal Márcio Novaes. E até o próximo vídeo do canal Márcio Novaes. E até o próximo vídeo do canal Márcio Novaes. E até o próximo vídeo do canal Márcio Novaes. E até o próximo vídeo do canal Márcio Novaes. E até o próximo vídeo do canal Márcio Novaes. E até o próximo vídeo do canal Márcio Novaes. E até o próximo vídeo do canal Márcio Novaes. E até o próximo vídeo do canal Márcio Novaes. E até o próximo vídeo do canal Márcio Novaes. Obrigado.